E ola, e ola, e ola. O que foi coelho? Nada não, só queria dizer que você é uma puta. Vou contar pra mamãe. Boa, boa. Ah, ah, me dá bem, é dança do chifrudo, é dança do chifrudo, é dança do chifrudo, não sei como imitei a voz do troll, o que interessa? Oi coelho, engraçado, você me lembrou uma frase, Chester, é sério, qual? Mas que bostas Chester, você é um gay viado.